O negacionismo, ele parece que está muito mais presente na pandemia de Covid do que, por exemplo, na pandemia e nos casos, nos surtos de peste fina africana, porque tem mais a ver com o negócio, eu não consigo entender muito essa questão de, essa onda negacionista frente a uma pandemia humana, mas a maneira de enfrentar a peste fina africana é um pouco diferente, não sei se a epidemiologia veterinária humana, a percepção é um pouco diferente ou se a pessoa fica enfurnada em casa e a sua reação a isso é diferente, como que tu vê isso? Claro, são, digamos, situações distintas, mas o negacionismo, ele não é um fenômeno, ele foi, no meu ponto de vista, ele foi exacerbado agora, ele ficou mais escancarado, mas já vinha acontecendo, parece que a gente voltou à idade média, até o terraplanismo e nem adianta uma empresa dizer esse que agora saiu, esse medicamento não funciona, as pessoas não acreditam nem na empresa dizendo esse medicamento não funciona e é uma coisa impressionante, então tem toda a questão ligada às redes sociais, aos dados que são disponibilizados, toda essa manipulação que para mim piorou, e na questão, por exemplo, tu falou da peste fina africana, é uma questão que também está ligada muito a fator econômico, então, mas uma coisa importante, as pessoas elas precisam confiar nas instituições que vão dar o recado, então precisa haver confiança, primeiro ponto, então, hoje a gente está com uma quebra de credibilidade, talvez, e que tu não sabe nem quem acreditar mais, mas o primeiro ponto para a comunicação ser efetiva, ela tem que confiar, a questão da peste fina africana, uma coisa que eu vejo, trabalhando com uma doença como febre aftosa no programa, em que tem o mesmo apelo, a questão só da diferença da febre aftosa, agora que a gente vai se tornar livre, erradicado, e a população suscetível, uma diferença grande para a peste fina africana é que ela tem, a aftosa tem vacina, então, isso já te dá um certo respaldo, se tem o foco, tu tem ainda essa estratégia, essa carta na manga, o que não tem que é a peste fina africana. O que a gente vê, é claro, a mobilização, um fator econômico, talvez muito marcante, é um fator econômico, é uma consequência, então, quando a gente fala em risco, tu tem a consequência, no caso da Covid e a morte, mas muitas pessoas não acreditam, porque, ah, não sou velho, não vou morrer, beleza, né, e a consequência econômica, todos esses, digamos, catastróficos da Covid, isso vai acontecer com a peste fina africana, e tem um setor, o Brasil é importante, é um grande exportador, e ele tem um setor muito coeso, muito organizado, verticalizado de aves e suínas, então, isso é mais fácil de engajar via os seus representantes, tá, mas, acho que a gente tem que prestar muita atenção, que, digamos, falando de risco, risco é qualquer ameaça, qualquer questão microbiológica, física, ou até mesmo uma não notificação, isso é risco. Então, quando a gente não notifica, eu digo isso com propriedade, aconteceu o H1N1 quando voltou para as suínas, então, ele rebateu, né, o nosso, passou para as pessoas e voltou, e o próprio Seneca vírus, ele já estava circulando e as pessoas comentando, tá, qual é o intuito? Isso tem que ficar bem claro, então, vamos lá, eu tenho a percepção, bom, eu vou esconder, porque é uma doença, tanto a peste fina africana, ou a Seneca pode ser, né, o Seneca vírus pode ser aftose, então, isso vai ter um desastre para a economia, vai, ok, e tu tem até o direito, bom, eu vou esconder e vou tentar resolver o meu foco, né, aqui e agora, só que tu não vai conseguir, a grande probabilidade de tu não conseguir, o que que acontece? Aí tu tenta resolver, não, a doença já está espalhando, ela espalha muito rápido, a peste fina africana, o R0, hoje a gente está falando bastante R0, né, em estudos experimentais, vai de 1,4, 2 até 15, ele é muito gré, é muito alto, né, passou de 1, a epidemia se propaga, né, então, se pensar, bom, agora eu vou tentar resolver, a gente não, né, abafa, e aí tudo fica resolvido, eu não vou ter um impacto econômico, mas pode dar certo? Pode, mas as chances são baixas, haja visto o espalhamento rápido, tu não vai ter essa condição, né, a única condição que tu tem é dentro dos teus integrados, entende? Aí tu tem o vizinho que não é integrado, a doença vai espalhando ali, ah, consegui controlar, mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer, e doenças altamente contagiosas, quando você pega tarde, como foi o Covid, tá? Já vai ser muito mais difícil de controlar, muito mais difícil, mais uma peste fina africana, aqui tu não tem vacina, ela vai espalhando, então isso é importante, né, se a gente comentar, e é importante ser dito de uma maneira construtiva, isso acontece, isso aconteceu em doenças passadas, a gente tenta resolver e não fala, e isso pode sair pela culatra, hoje nós temos o Seneca vírus endêmico, nós temos o H1N1 endêmico, todo mundo sabe que notifica ou não, e é dizendo H1N1, é importante, as pneumonia estão acontecendo, e ninguém querendo falar, tem que ser falado, né, e a gente entende, a gente tem que compreender, a gente tem que entender que isso existe, a gente tem que entender que vai, e pode haver relutância em notificar, e isso é um problema que tem que ser atacado, como a estratégia de comunicação e engajamento, isso é o que eu venho dizendo bastante, porque isso pode acontecer, isso é uma ameaça, entendeu? Então a ameaça não é só o vírus por si só, é as atitudes que são tomadas com relação à ocorrência, né, porque a sentinela, quem é o maior sentinela hoje em uma vigilância? É o produtor. Doença exótica, e aftosis vai acontecer, doença exótica, erradicada, quem é o maior sentinela? É o produtor. O serviço veterinário oficial, ele não tem pernas para assistir todo mundo, cabe a ele capitanear essas ações, de engajamento, de análise de partes interessadas, gestão das partes interessadas, para que esse recado seja dado de uma maneira que se sensibilize e que se conscientize todo mundo. Não é fácil, é um trabalho desafiador, mas isso precisa ser feito, a gente não conversa sobre a análise de risco nesse ponto, quanto a comunicação, ela é essencial na análise de risco.